Aí ó, tá vendo que vocês conseguiu né? Hã? Tá feliz? Vai bater panela mais não? Hã? Vai pra rua aí ó Cadê a camisinha amarela? Cadê a camisinha da seleção? Hã? Não vai ter panelaço hoje à noite não? Ó, o que que tá acontecendo aí? Cadê a turma aí do MBL? Hã? Cadê a turma da Fiesp? Cadê a turma aí dos paneleiros, hein? Hã? Vai gritar fora Dilma, vai? Vai gritar fora PT? Aqui ó, 4h20 a gasolina aí ó Chupa a camada Vamos lá ó, tô esperando vocês irem pra rua, viu? A culpa é de vocês, viu? Não é minha não, eu era contra A culpa é de vocês, vocês que foi pra rua Pedir pra atirar e derrubar o governo Agora vocês seguram a onda, viu? A responsabilidade é de vocês, camada Vamos lá hein, tô aguardando vocês na rua aí, falou? Fica aí ó, o meu recadinho pra vocês aí Seus alienados, né? Seus alienados da Rede Globo Fica o meu recadinho aí pra vocês, ó Toma a camada, toma Vai viajar agora nas férias? É 4h20 a gasolina pra vocês aí, viu? Classe média 4h20, vocês que gostam aí de viajar, né? Hã? Ir pro cintos final de semana, passear 4h20, tá bom? É pra vocês aí, ó Chupa a camada E aí E aí Tchau, tchau.